Fala aí galera, estamos aqui hoje com o LG K52, eu já tenho o vídeo, vou colocar o link aqui em cima da abertura. Lembrando, aparelho levemente aquecido, hoje é a troca do módulo frontal, vocês podem ver que o mesmo se encontra quebrado. Ele aquecido levemente, faço uso aqui de álcool isopropílico, essa tampa sai apenas a parte ondulada, tá? Eu passo o álcool ao redor dele por inteiro, como está levemente aquecido já me ajuda na sua remoção. Começando aqui pela parte superior, lado direito, parte superior, lado direito, vocês podem ver ó, espátula, deem sempre preferência a usar algo plástico, particularmente não indico nada metálico, até porque essa tampa é plástica também, tá? Então aqui ó, a gente já vem com o uso do álcool, o álcool ajuda bastante. E como eu disse, o álcool ajuda bastante. E a cola fica elástica, somando também ao calor, vocês podem ver ó, parte de baixo ó, a cola esticando, tá vendo? E saindo, tomem cuidado aqui próximo ao botão power, pra não botar a espátula nem nenhum objeto muito pra dentro. Próximo aqui aonde fica a biometria e o power, porque se vocês pegarem algo e vierem nesse sentido, tem risco de vocês danificarem o cabo flexível, tá? Se caso isso venha a ocorrer, vocês vão ter um prejuízo a mais. É a parte que eu vou apenas remover. Lembrando, todos os parafusos aqui são Philips, então eu vou estar adiantando o vídeo. Tá aqui galera, removi todos os parafusos. Todos os parafusos são Philips iguais, por isso não coloquei na ordem na qual saíram. Vamos remover aqui a gaveta do chip. Removemos a gaveta do chip. Após a remoção da gaveta, mais uma vez, plástico, espátula plástica. Aqui próximo à lateral onde temos o botão do volume, venho passando a espátula. As esquinas são sempre onde dão mais trabalho. Deixem por último a lateral do power, porque a gente tem aqui esse cabo e a gente tem que desconectar ele no ato para poder remover a parte traseira, tá? Todos os lados removidos, vocês podem ver aqui, lado de baixo, lateral do volume, parte de cima, já soltos. Agora sim vamos à lateral onde temos o power. Lembrando, não removam de uma vez só, venham devagar, tomem cuidado próximo aonde temos aqui o power e a biometria. Caso não esteja exercendo muita pressão de um lado, vão para o outro. Vocês podem ver, ó, a quina aqui ainda não saiu. Retirar aqui a última quina. Como eu disse, é onde ainda exerce um pouco de pressão. Ó, saiu. Aqui próximo ao power também temos um pouco de pressão. E, ó, o power fica na carcaça e a biometria sai junto com o aro. Desloca um pouco para cima. Temos acesso aqui às conexões. Primeiro a conexão a ser solta sempre. A da bateria. Com a conexão da bateria solta, vamos desconectar a biometria. Perdão, sem querer encostei na câmera. Reservamos aqui ao lado. Vou estar mostrando aqui para vocês, ó. A frontal. Que saiu. E a frontal nova. Frontal nova e original. Quem tiver dúvida, a frontal original. É, a gente tem aqui, ó, todas as marcações, todas as borrachas, tudo na mesma coloração. O numeral que vem na parte superior. Vocês podem ver que é o mesmo, tá? Parte inferior. Aqui a parte do microfone. Conjunto completo. Tudo original, tá? Vou colocar aqui uma ao lado da outra para vocês verem. Basta a gente ir removendo. Flex power, volume, auricular, vibrocol. Flex de ligação do alto-falante do Viva Voz. Flex extensor. Já vem completo, tá? Inclusive a bateria. Vamos lá. Mais uma vez eu vou estar adiantando. Vou remover os parafusos que seguram a placa. Vocês podem ver, mesmo os quatro parafusos sendo em baixo, esses parafusos que seguram o guia das câmeras. Eu preferi remover e manter na mesma posição, tá? Tá aqui, ó, o guia das câmeras. Vou estar desconectando o cabo que liga o módulo frontal e o cabo extensor. Vou desconectar as duas antenas. Desconectei as duas antenas. E vocês podem ver que a gente tem um B. A gente tem um B. Bem aqui, ó. Aqui. Esse B é de black, para você não confundir na hora de conectar os cabos, tá? O da parte superior tem apenas uma seta. O de baixo tem o B. O B de black, para você não confundir a conexão dos cabos. Já na parte inferior, na subplaca, nós temos o W de white e o B de black. Exatamente para não confundir também na hora de conectar, já que a gente vai estar passando de um módulo frontal para o outro. Como eu disse, já soltei os parafusos. Vamos remover aqui, ó, a placa principal. Placa-mãe do celular. Removido. Do conjunto, aqui a gente não precisa remover mais nada. Além, óbvio, dos dois cabos da antena. Esses dois cabos, lembrando a posição, o branco fica por cima, tá? Só para a gente recolocar na posição exata da remoção, desconectando aqui o extensor para remover a subplaca e o alto-falante. Mas primeiro, Sá, primeiro nós vamos remover a subplaca. Pegando aqui na direção do extensor e levantando a subplaca, ela tem uma parte que, vocês podem ver que tem uma trava que pega aqui no alto-falante. Sendo que a gente não consegue remover o alto-falante primeiro. Então a gente tem que levantar. E como tem uma seta indicando essa posição, muito provável que a gente tenha que remover exatamente na posição da seta. A gente precisa dar uma leve deslocada e empurrar na direção que a seta indica, tá? Subplaca com antenas removida. O vibracol já consta, já está. Na outra, agora vamos remover apenas o alto-falante do viva-voz. E o mesmo é apenas travado por uma cola bem nessa direção aqui, ó. Como vocês verem, é onde tem uma dupla face que segura, tá? Exatamente essa. E essa trava. Com ela solta, reservamos. Galera, vamos começar a conectar tudo aqui. Vou conectar o extensor e a frontal. Conectar a bateria. Colocar a subplaca no local. Eu vou encaixar a antena. Primeiro a preta na parte de baixo, depois a branca por cima. Ainda assim, vamos fazer um teste rápido para ver se a mesma vai ligar, tá? Antes de travar, acabar de montar junto com vocês, eu vou fazer um teste, tá? Eu vou estar ligando a placa, ver se o mesmo dá imagem, remover aqui a película da tela. Ó, vocês podem ver, tá dando imagem, porque o fornecedor enviou para a gente como uma tela original. A mesma apresenta todas as numerações, encaixes e travas, aparentemente, originais. Mas caso não funcione alguma coisa no teste agora, a gente vai acabar, vou encerrar o vídeo por aqui. Vou pedir desculpa para vocês. E a gente vai fazer contato com o fornecedor. Mesmo sendo uma tela original, pode acontecer de alguma versão, ainda mais da linha LG, calhar de não funcionar alguma coisa. Tá aqui, galera, ó. Função dois toques funcionou. O brilho tá baixo. Brilho alto. E coloquei aqui em chamada de emergência para a gente fazer um teste rápido. Galera, tá tudo funcionando. Porém, recebi a informação aqui de que o cliente não aprovou o serviço. Então, eu vou continuar na dependência, que o orçamento já foi passado. Aqui, realmente, é módulo frontal, já que o dele não dá imagem. Vocês podem ver que a função dois toques funciona. Geralmente, no paralelo, isso no Excel, em alguns casos, funciona. E outros não, no original, sempre funciona. E temos a qualidade da imagem. E é isso aí, galera. Peço desculpa para vocês, já que eu não vou estar finalizando. Mas mostrei para vocês como desmontar e remover a placa, a subplaca, antenas do LG K52. Valeu, galera. Não esquece de se inscrever e dar um like. Quer ajudar a gente? Se inscreve. Quer ajudar mais ainda? Torne-se membro. E até o próximo vídeo. E aí E aí E aí